O IBGE vai finalizar o censo demográfico de 2022 na terra indígena Yanomami. A operação do governo federal levará os recenseadores aos pontos de mais difícil acesso no território da etnia. Quanto são, quem são e como vivem os Yanomamis no Brasil? Essas e outras questões serão esclarecidas com o censo demográfico. Iniciado em 2022, o levantamento será finalizado no território indígena localizado entre os estados do Amazonas e Roraima. E para garantir que os recenseadores cheguem a pontos de difícil acesso, seis áreas do governo federal, incluindo os Ministérios da Justiça, dos Povos Indígenas e do Planejamento e Orçamento, assinaram um acordo de cooperação nesta quinta-feira. Uma área de difícil acesso, o território é muito grande, as comunidades são muito espalhadas. O IBGE tem encontrado dificuldades de estrutura, logística, para chegar nas áreas mais remotas. A operação na terra Yanomami vai durar 20 dias e terá início no dia 6 de março. De acordo com o governo, falta percorrer cerca de 50% do território indígena. E esse trabalho será feito por 38 pessoas, entre recenseadores e militares, que darão apoio logístico. O IBGE em março vai contar quantos Yanomamis nós somos. Porque sim, somos nós. É um povo que tem na sua riqueza a diversidade de raças. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o censo confirmará que o Brasil conta com a quantidade necessária de território para a organização dos povos indígenas. Um lugar comum, ideológico, é de que tem muita terra para pouco índio. E se o recenseamento não consegue responder a este preconceito, alguns se sentirão alimentados a continuar a reverberar esta falácia. Nós temos a quantidade de terra que é necessária para a organização dos povos indígenas. E um recenseamento bem feito vai corroborar os direitos indígenas inscritos na Constituição. É um recenseamento em paz.